Você tem o poder! A gente vai acabar! Vai começar a galera! Out! Out! Verne e Gournay, deu o que não fala! Não foi isso, maluco! Foi Fien! Out! A cara é! Sempre! Puta que pariu! O que você está falando? Eu estou aqui! Trocou! Trocou! Vai com Aerofish mesmo! É muito difícil de trocar o Chargo! Deixa morrer! Ele deixa morrer! Tem muita gente que faz isso, mas deixa o Chargo morrer! Out! Nossa! Chutou na cara a larga! Tô louco! Dois fracos no alto da hora! Fiery da Fiery! Fiery da Fiery! Fiery da Fiery! A carne tem muito sangue, mano! É muito foda! Foi metadinha, mas... Você vai fazer de novo isso aí! Essa repetição! Ui! Nossa! Ele foi pra trás! Uh! Uh! Power up! Uh! 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 OU! 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 o povo do rio aí que aí a parte daquela é o 2 pronto pra disputar com não vai disputar o que é que oeste leva o mundo ouro por o ragnarol tem tudo de brinde escolheu ouroboros é muita defesa é muita defesa vale lembrar que o bruno já ganha três lutas pra resetar pra ganhar mais três de novo e aí 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 ragnarok ragnarok o strider é o moleque pequeno com a voz mais grosso que eu vi na minha vida e aí 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 Vamos pro outro lado. Drops sem sentido também. Nossa, um tio ali. Come on. O boneco não para, velho. Não tem ideia, não tem ideia. Tem bola de fogo lá do nosso amigo Dermamor. O boneco não para nunca. É muito keep away do Bruno. Hoje a cara não vem, eu também não vou. Olha, olha quanto tira dois tiros desse chapulho. Um tiro de 12 agora. Ai. Mano, ir pra cima do Chris vai de dois pulos. Vai pra cima do Chris vai de dois pulos. Vai pra cima do Chris vai de dois pulos. Vai pra cima do Chris vai de dois pulos. Vai pra cima do Chris vai de dois pulos. Comente' ir que일ene dão pular o que vai dizer. C 해� rouco ele não poderia trabalhar. Vai pra cima do Chris vai de dois pulos. Col Ini A aquela! Este fita! Seu tiro burro! Ele está aqui na porta de pé! Tão mais atenta! Dr. Donkey Show! Dr. Donkey Show! Está todo mundo babando! Morrendo e não tem sono... Pronto! Dr. Donkey Show! Está na torre!!! Dr. Donkey Show! Lvl 3 e Lvl 5 Sem ideia Pouca ideia é muita foto Goodbye Olha isso Ao médio Cuidado Bruno Aí que tem que acertar ali Nossa senhora E agora estamos com um cara com cano E o outro cara com cano De 360 graus que volta da multidata É muito A gente de golpe Não querer é morte Charge é É fulgente Ligia Dá vontade O louco Bem na defesa Olha Valeu a pena Esse cara Valorizando 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 Personagem O louco Tem ideia Tem ideia Tem ideia Muita carro Talvez Talvez Mata essa É talvez Nossa segura Muito ligeiro Segura Foda essa Naiki Segurou o personagem ali Na mal O louco Naiki Wave dash Vai Vai E agora é a hora de resetar Bracket Bracket Ainda não 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 Mas ninguém Ainda não Não Ainda não 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 Ainda não Tira Tira Espero que você gostou do show Man Fala 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 O Bruno ta doendo no jogo e vai resetar Bruno Pedro ficou curpando, vou resetar essa porra Faltou uma dublinha ali que eu vi Não da pra vacilar com ti mano, e essa merda da granada Mas se ele acertar um happy birthday ele vai ser assustador pro Bruno Wizard Ele vai olhar e falar mano, não é possível que eu tomei isso Olha Lilia, se ele dar um dash ali, é muita granada e é muita história Ah sempre uma mina de chão ali, não tem tempo Não tem chororo Olha o pouco, que chão Uh, uh, puta Que beleza foi isso ai Mais um A esperança é marcar o Haggar É, pra ver quem vai matar com um combo só Ihhh, é o que parece que a gente Agora hein Ah, ah, ah Fires of Fury, de novo, mais um Temos 40% do jogo feito Temos 40% do jogo feito Temos 40% do jogo feito Oh, o louco, dois bragas Mas agora tem Sprite, tudo que Deus quis Que ta pra ele ta ai Oh, oh, agora é Foda que Sprite dele com um peixe, morreu Caralho Rô! K.O. Bracket resetada! Bracket resetada! Aqui está o seu nome. Ficou para o meu corpo. Sem ideia, zero a zero. Zero tudo e agora é... Em busca do mais forte. Em busca do mais forte. Em busca do mais forte. Rô! Vá! 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 ös tente! vá! 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 Vocês estavam sem nesta pra mim. Eu nãoriftou. Você fala isso? Não vou tentar, não vou me forçar. É, não sei, os caras tão pra trás. Onde ele fala isso? História? É Dragon Fang pra todo lado, meu Deus. Puta que pariu. Confirmou, gozou com o fraco, mas veio a ajuda do Hagar. Oh oh. Lívia 3, cara... Deixar é mato, né? Acontece aí, foda-se. Level 1, Bank West. Eu não, tem que correr da mãe daqui que eu vou falar do que, mano. Quero nem saber. Você é uma mãe que o pai tá mal, velho. É uma mãe que o pai tá me queria catar com o King of the Lord. Vai pagar o lugar. Volta, vai pagar o ring andendo. Vai pagar o ring e 300. Ah,'m so, não! É um ring andendo. Um é um ring andendo. É um ring andendo. Ah, é louco. O Gagon Fang de novo ajudou mas... Porcaria de fogo no chão, corta tudo a alegria do Naik. Esses médios abaixados do Bruno Wizard também são fantásticos. Nossa, ele devia até... não dava pra ter devocado. E aí, se ele acertar o Naik, tem... Prometo! Olha, eu falei! Spirit! Só vai matar, né? Vai ter que ter mais! Spirit Dragon! Pelo fogo! Celia, defendeu! . U... U... Ahuu... Uuu! . . Ui, lindo! . . Xangraff cheguei que derrota Xangraff cheguei que derrota Xangraff cheguei que derrota Se liga mulher, se liga Olha que chega Vai ver, ta na final 1 a 0 com o Izzard Retetou a bracket Low, low, low Low, low, low Nathalie, Fire in the hole Open Fire, Open Fire Nathalie, Fire in the hole Nathalie, Fire in the hole Ta foda Não ta conseguindo chegar Tentou uma brecha ai Tipo um pouquinho de seguração Nossa, mal não Péssimo né velho Ta bem que a gente Pelo menos eu acredito Que tem um namorado Falou A brecha dai foi minha cara Fazer isso Que é o mais bagulho Abre Ah Ai que a gente esperava essa E o Bruno All In Sem ideia é morte Seja quem for que ele pegue Ele não pode morrer Que o personagem ta segurando o jogo ai Pode crer Ele perde o fio que ele Fica muito mais esperado Nossa fogo ali no chão Derrota 1,2,3,4 Oh oh É muito especial velho O cara caga Ele vai tirar o tal desse foguinho 2 a 0 Bruno Wizard Controlando Ta por esse Bruno Wizard Vai marcar 10 pontos Controu que ele ta precisando Pra resolver a vida dele Prometo em Que ele ta pensando ai Deixa eu ver ali O Naik Meu Deus O Naik não ta acreditando Que ta perdendo 3 lutas por Bruno Wizard O cara eu quero ganhar Eu preciso ganhar Tô com vontade de ganhar Muda ai Muda ai Que vai te matar esse Chris ai Porque se não O cara eu quero ganhar O cara eu quero ganhar O cara eu quero ganhar Um pouco de medo Não adianta nada O frente do West desse tamanho Ele não tem que chegar perto do mundo E o Chris não tem que chegar perto do mundo E esse Dalsim ai mano Tá Oh 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 É muito preju O cara eu quero ganhar Mas eu acharia Tão bom esos ai que trocasse cara Mas o jogo do Frank West O moleque parece que Faz uma diferença mo Caralho o Bruno defendeu Sabe se deu se como E foi auf Na all Enquanto comeback Kappa opa Bateu One level 5 Game of the Parents Forlça Leute O cara que come Die 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 Y Dubai 최 Aqui vamos! 1! 2! Ui! Não tem mais lá, hein? Tem ideia, agora é periquita atrás de periquita e o matchup do mal. E é muita defesa, velho. Meu Deus do céu! Dois a um. Dois a um. Amor de Deus. Tá uma loucura. Daí que veio do futuro falar, não deixarei. Meu Deus do céu. Não que o S. Nossa, Naí, não pode fazer nada porque eu vi que ele era um rival demais. Ô, louco! Não tomou um bagulho nada a ver ali. Bruno Izzard ali, ele ficou distante depois do launcher no alto ali. Ele poderia ter feito com o V-Burn e Gourney aí. Ô, gente, esse ponto é muito lindo, mano. Quero muita granada. Quero muita granada. É muita granada. Vixe especial demais, mano. Maí correndo aí pela vitória. Uh! Soco fraco! Que... Cara! Ô, louco! Uma! Duas! Três! Agora se viu nada pro Naí. Out! Cara! Agora vai sofrer! É muito, é muito emoção! Nossa, seu Naí vai ter que acertar dois ali, né? Eu ia ter que acertar dois ali. Pures of Fury! Não é feca? É, Pures of Fury! Prometo, o Naí tá no jogo! Bruno Leiser, ele contra o gola no espaço, como ninguém, velho. Um! Out! Vai ter que matar um milhão e duzentos, hein? Power up! Pures of Fury! Será que ele vai errar agora? Não, não vai! Vale a pena dar o lado pra vocês, não? Puts, cara! Tomou um chute! Ô, louco, outro! O sonho da Naí que era pegar o... Bruno Leiser ali, hein? Uh! Spures of the Dragon! Só que ele tá não safe ali, ó. Ô, louco! Nossa, que lindo, hein, dedo! Ô, ouro, ouro, mandou bem o Bruno Leiser. Tá bem que essa merda não dá chip, hein? Ó, olha, vai pras costas, ó. E valeu. E foi isso aí, velho. Bruno Leiser de Texas. Acho que já era, já era? É, 3zão! 3x1, acabou. Caramba! Caralho, foi foda! Parabéns aí, Naíque! Vitória! Vitória! Meu Deus, só pra casa, beijos, gente! Galera, muito obrigado aí pela... Valeu! Valeu pelo Farofa aí, por estar pela primeira vez aqui no... Vida Hype! Primeira vez no Friday Night Farofa aqui na narração, valeu! Valeu, é nóis! Vida Hype! Fui! Galera, obrigado! Tô indo nessa! Eu sou o Zeca! Obrigado aí, Portal Verso! Obrigado aí, Easy Sports! Estamos indo! Valeu, Blash! Valeu, Shin! Shin, eu falei um monte de coisa! Depois de você assistir a gravação no início, eu expliquei algumas coisas sobre o Evo! sobre as Pools! Tem uma surpresa aí pra vocês! Se você puder assistir depois da gravação, é sério! Só assiste o comecinho! Você vai gostar do que eu falei! É, eu sei! Galera, valeu! Vou deixar aí no casual, caso alguém vai jogar, beleza? Beleza! Tchau! Tchau! Tchau!